Senhor Jesus, mais uma vez meu Senhor, eu venho a Ti neste monte a orar, a clamar e a pedir ao Senhor Jesus. Nesse momento eu venho aqui nesta tarde buscar a Tua presença. Eu venho buscar o Senhor neste momento Jesus, eis-me aqui diante da Tua presença, mas eu quero que o Senhor perdoe os meus pecados, as minhas falhas, faltas, fraquezas, erros, ignorâncias, sentimentos e pensamentos malignos. Senhor Jesus Cristo, perdoe-me neste momento de todos os meus pecados que eu tenho cometido contra o Senhor. Perdoe, Senhor. Perdoe todos os meus erros, os meus pecados, todas as minhas falhas que eu tenho cometido contra o Senhor. Senhor, eu peço a Ti neste momento de oração Jesus, me perdoa, purifica minha alma, o meu espírito, as minhas vestes, a minha mente, o meu coração, o meu corpo neste momento. Me purifica Senhor Jesus para que eu tenha o direito de estar na Tua presença. me purifica, me lava com o Teu sangue precioso, para que eu tenha o direito e a dignidade de estar na Tua presença nesta tarde falando com o Senhor. Me perdoa Jesus, tira de mim todo o mal, toda a imundícia, tudo o que não presta. Está escrito no livro de Isaías que os nossos pecados é quem faz separação entre nós e o Senhor. Por isso, neste momento, eu peço a Ti o perdão dos meus pecados, o perdão das minhas falhas, das minhas ignorâncias, das palavras mal faladas, das palavras mal pronunciadas. Eu peço a Ti, Senhor Jesus, me perdoa, tira de mim todo o mal que impeça a minha oração chegar a Ti. Tira todo o mal, tira tudo o que não presta de mim, tira toda a coisa ruim, Senhor Jesus, me perdoa nesta tarde, Senhor, me perdoa, eu me desloquei da minha casa até aqui neste monte, para buscar a Tua face, a Tua presença, a Tua grandeza. Por isto, meu Senhor Jesus, inclina os Teus ouvidos e ouça a minha oração nesta tarde. Está escrito em Isaías no capítulo 59, Eis que as minhas mãos não estão encolhidas e nem os meus ouvidos surdos para que não possa ouvir. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor ouve, eu sei que as Tuas mãos, meu Deus, estão estendidas sobre as nossas vidas. Eu peço a Ti, neste momento, meu Deus, que esta mão e que este ouvido do Senhor esteja atento a minha oração a Ti, esteja atento a que eu vou pedir ao Senhor, ao que eu vou orar ao Senhor nesta tarde. Senhor Jesus, eu peço, Senhor, neste momento, que o Senhor possa me ouvir pacientemente, que o Senhor possa escutar a minha oração com paciência. Senhor Jesus, eu venho aqui para Te adorar, exaltar e glorificar o Teu santo nome. Eu venho aqui bendizer o Senhor e também pedir, porque há coisas que é impossível ao homem fazer. E é essas coisas que nós devemos pedir ao Senhor, porque quando nós estamos pedindo ao Senhor, nós estamos reconhecendo que Tu és o Deus do impossível. É, Senhor Jesus, quando nós Te pedimos alguma coisa, é porque estamos reconhecendo a Tua grandeza, a Tua soberania, a Tua maravilha, a Tua potência. Meu Senhor Deus e meu Senhor Jesus. O salmista Davi, no Salmo 116, ele disse, o que darei eu, 116 e versículo 12, o que darei eu por todos os benefícios que o Senhor me tem feito. Ele era muito rico, ele tinha um país nas suas mãos, ele tinha milhares de servos, ele tinha muita terra, muitos animais, muito ouro, mas ele perguntou para si próprio, o que eu darei por todos os benefícios que o Senhor me tem feito. E ele entendeu que o Senhor não queria terras, ele entendeu que o Senhor não queria cavalos, o Senhor não queria ouro, o Senhor não queria prata. Ele entendeu que tudo aquilo que estava no Seu poder, não pertencia a Ele, já pertencia ao Senhor. Porque tudo nesse mundo, no Salmo 24, está escrito, do Senhor é a terra e a sua plenitude, todos quanto nele habita. Mas aí, Senhor Deus, o salmista Davi, ele disse, mas o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor me tem feito, e aí ele entendeu que o que ele precisava entregar ao Senhor era a alma, o espírito, o coração, a mente, o corpo. Ah, Senhor Jesus, e nesse momento eu entrego também a Ti o que darei eu por todos os benefícios que o Senhor me tem feito, eu te entrego a minha alma, Senhor, eu te entrego o meu espírito, a minha mente, o meu coração e o meu corpo, eu me entrego por completo e voluntariamente ao Senhor nesse momento de oração, eu me entrego a Ti agora, Jesus, eu me dou ao Senhor nesse momento, eu entrego a minha alma nas Tuas mãos, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, o meu coração nas Tuas mãos nesse momento, que o Senhor possa me receber, receba a minha alma nas Tuas mãos, Jesus, receba o meu espírito, a minha mente, o meu coração, receba o meu corpo nesse momento nas Tuas mãos. Está escrito, o apóstolo Paulo disse que nós somos templos do Senhor, Espírito Santo, pois eu digo, se eu sou templo do Senhor, Espírito Santo, eu peço a Ti, faça morada em mim, Espírito Santo, eu não quero ser um templo vazio, eu não quero ser uma habitação vazia, não, 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 eu quero ser uma habitação cheia de Ti, eu quero que o Senhor morra dentro de mim, Espírito Santo, eu quero que o Senhor mora dentro do meu coração, dentro do meu corpo, Espírito Santo, venha, habita dentro da minha alma, dentro do meu corpo e dentro da minha mente, venha Espírito Santo morar dentro de mim, eu invoco Espírito Santo a tua existência, eu invoco Espírito Santo a presença do Senhor dentro de mim, eu invoco Espírito Santo a tua existência, eu chamo a realidade da tua existência, eu te invoco agora Espírito Santo, mora dentro de mim, entra dentro do meu coração nesse momento, Espírito Santo de Deus, entra dentro do meu corpo e faça morada dentro deste templo, Espírito Santo, se houver alguma enfermidade dentro deste corpo, Espírito Santo, eu quero que ela seja arrancada, eu quero que ela seja destruída, eu quero Espírito Santo que este templo seja habitação do Senhor, eu não aceito habitação de nenhuma doença dentro do meu corpo, se houver alguma doença, alguma enfermidade que eu desconheça, eu quero Espírito Santo que o Senhor reivindica o direito do Senhor neste templo, arrancando tudo que não pertence a este templo, Espírito Santo, tira todo o mal, todo o pensamento maligno, toda a enfermidade, qualquer tipo de doença existente no meu corpo que eu não sei, eu quero que o Senhor arranca, Espírito Santo, eu quero que o Senhor reivindica o direito do Senhor dentro de mim, Espírito Santo, eu pertenço ao Senhor, eu pertenço a Tua glória, eu pertenço a Tua pessoa, Espírito Santo, e por isto, Espírito Santo, eu peço a Ti, que o Senhor arranca, que o Senhor tira todo o mal que possa existir dentro de mim, ah Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, que o Senhor possa tirar do meu coração todo o mal, que o Senhor possa tirar do meu coração tudo que não presta, em nome de Jesus, Espírito Santo, me abraça, me toca, me envolva, me enche da Tua Santa Graça, Espírito Santo, eu quero ser cheio do Senhor, eu busco a Ti nesse momento de oração, Espírito Santo, nesta tarde, porque eu quero ser cheio de Ti, eu quero ser cheio da Tua graça, eu quero ser cheio da Tua bondade, da unção, do poder, da autoridade, da ousadia e da intrepidez do Senhor, Espírito Santo, me encha nesta tarde, Espírito Santo, me enche de Ti, me enche da Tua Santa Graça, Espírito Santo, eu te invoco nesse momento de oração, porque Jesus Cristo disse, eu vou para o meu Pai, mas eu enviarei o meu Consolador, oh Espírito Santo, o Senhor é aquele que nos consola, o Senhor é aquele que nos protege, nos guarda, e também Jesus Cristo disse, que o Senhor é quem convence o homem do pecado e do juízo, e eu peço a Ti nesse momento de oração, Espírito Santo, que o Senhor possa me encher da Tua Santa Graça, Espírito Santo, eu quero que o Senhor me dê sabedoria, conhecimento e entendimento na palavra do Senhor Jesus Cristo, sim, Espírito Santo, eu quero que o Senhor seja o meu professor, eu quero que o Senhor me ensine a palavra do Senhor Jesus, eu quero que o Senhor me ensina a palavra do Senhor Deus, ah Espírito Santo, eu tenho lido a Tua Santa Palavra, eu tenho lido as Escrituras, Espírito Santo, eu tenho buscado a conhecer cada vez mais Deus através das Escrituras, porque está escrito que o Senhor e a palavra é um só, no Evangelho de São João está escrito que Deus e a palavra é a mesma pessoa, meu Deus, eu tenho buscado a conhecer o Senhor cada vez mais na leitura das Escrituras Sagradas, mas meu Deus, eu preciso do Teu Espírito Santo e por isso eu te peço nessa tarde de oração, Espírito Santo, me capacita na leitura das Escrituras, me dê inspiração, Espírito Santo nas Escrituras Sagradas, Espírito Santo, o Senhor inspirou os homens da Bíblia Sagrada, o Senhor inspirou Moisés, o Senhor inspirou Josué, Nemias, Esdras, Jeremias, Samuel, Davi, Ezequiel, Jonas, Daniel, Miquéias, Obadias, Naum, o Senhor inspirou todos esses homens, Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Timóteo, o Senhor inspirou todos esses homens, Espírito Santo, para entender as Escrituras, para escrever as Escrituras, o Senhor deu inspiração a esses homens, Espírito Santo, eu peço a Ti nesta tarde inspiração nas Escrituras do Senhor, eu quero que o Senhor me inspire na Palavra, eu quero que o Senhor me inspira, Espírito Santo, na Bíblia Sagrada, Espírito Santo, eu estou aqui lembrando de Daniel, quando o rei Belsazar, ele deu uma festa profana e ele profanou os utensílios da casa do Senhor e ali, Senhor Jesus, meu Deus amado, meu Deus Santo, estava ali eles profanando os vasos da casa do Senhor e de repente apareceu uma mão escrevendo uma Escritura na parede e todos olharam para aquela Escritura, Espírito Santo, mas ninguém compreendeu as Escrituras, os astrólogos, os feiticeiros, macumbeiros, os sábios da época, eles não conseguiram entender, não conseguiram decifrar, não conseguiram interpretar as Escrituras, Espírito Santo, porque eles não tinham o Senhor na vida deles, mas aí foi chamado Daniel, aquele Hebreu que o Senhor capacitou ele, aquele Hebreu que o Senhor deu a ele sabedoria, capacidade de interpretar a tua Santa Palavra, de interpretar sonhos, o Senhor deu sabedoria, conhecimento e entendimento para Daniel, Espírito Santo e ele soube, quando ele chegou dentro daquele salão, ele olhou a Escritura na parede, Espírito Santo e no momento em que ele olhou a Escritura, ele já soube a interpretação, porque o Senhor Espírito Santo havia ensinado a Daniel, o Senhor havia inspirado Daniel com respeito às Escrituras e aí Daniel chegou e ele deu a interpretação daquela Escritura da parede, Oh Espírito Santo, eu busco a Ti nesta tarde de oração, eu busco o Senhor nesta tarde, Espírito Santo, para o Senhor me inspirar na Tua Palavra, me inspira nas Escrituras Sagradas, Espírito Santo, me dê inspiração para entender a Escritura Sagrada, me dê inspiração Espírito Santo, para entender os textos sagrados, eu preciso de Ti e é por isso que eu te busco Espírito Santo, porque eu reconheço que eu preciso de Ti, eu reconheço que eu preciso da Tua sabedoria, eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu poder, Espírito Santo venha sobre mim, me abraça, me enche da Tua presença, me enche do Senhor nesta tarde de oração, Espírito Santo, me inspira na Palavra, me inspire nos textos sagrados, Espírito Santo, eu quero sabedoria, eu quero entendimento e conhecimento dos textos sagrados, Espírito Santo, Espírito Santo, eu me lembro de Esdras e Neemias, aqueles homens tinham tamanha inspiração pelo Senhor, que eles colocavam o povo 12 horas para ouvir a Tua Palavra, e aquele povo ouvia a Palavra do Senhor de Bom Grado, eles ouviam as Escrituras Sagradas de Bom Grado, porque o Senhor estava na vida daqueles homens, o Senhor erra com eles, o Senhor havia dado sabedoria, a sacerdote Esdras e a Neemias, meu amado Espírito Santo, dê a mim também, Espírito Santo, sabedoria, conhecimento e entendimento nas Escrituras Sagradas, oh Espírito Santo, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor possa me capacitar, que o Senhor possa me encher da Tua bênção, da Tua bondade, Espírito Santo, eu tenho pregado a Tua Palavra nas praças públicas, Espírito Santo, eu tenho pregado o Evangelho de Jesus nas ruas, Espírito Santo, eu peço a Ti mais inspiração, eu peço, Senhor, mais unção, mais poder, mais autoridade para pregar a Tua Palavra nas ruas, eu quero pregar as Escrituras Sagradas nas ruas, Espírito Santo, mas eu preciso que o Senhor seja o meu parceiro, eu preciso que o Senhor seja o meu companheiro nas ruas para ministrar a Tua Santa Palavra, Espírito Santo, Jesus Cristo disse que o Senhor é quem convence o homem do pecado e do juízo, Espírito Santo, Jesus Cristo em Marcos, ele disse, e de pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, ó Espírito Santo, eu tenho ido nas ruas pregar a Palavra, eu tenho ido nas ruas pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, eu tenho ido nas ruas pregar o Evangelho, anunciando o nome de Jesus, anunciando o poder de Jesus, anunciando a salvação de Jesus, mas Jesus Cristo disse, Espírito Santo, quem convence o homem do pecado e do juízo é o Senhor, Espírito Santo, Espírito Santo, a minha parte eu tenho feito, o id, eu tenho feito, e de pregar o Evangelho a toda criatura, o meu papel de servo eu tenho feito, Espírito Santo, o meu papel de discípulo eu estou fazendo, é ir nas ruas e pregar o Evangelho do Senhor Jesus, é ir nas praças e anunciar o Evangelho do Senhor Jesus, mas Espírito Santo, esse Evangelho ele só tem poder se o Senhor for comigo, se o Senhor estiver comigo, Espírito Santo, eu preciso que o Senhor seja comigo, Espírito Santo, eu preciso que o Senhor seja o meu parceiro nas ruas, eu preciso que o Senhor seja o meu companheiro nas ruas para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho às pessoas, Espírito Santo, eu não quero pregar uma palavra vazia, não, eu não quero pregar um Evangelho fraco, não, Espírito Santo, eu quero pregar o Evangelho nas ruas e as pessoas, Espírito Santo, elas serem transformadas pelo Evangelho, haver libertação e haver cura na vida dessas pessoas, Espírito Santo, eu estou lembrando aqui agora de Pedro quando ele foi pregar no Evangelho de Jesus, o livro de Atos disse que até a sombra de Pedro curava, e quando Pedro abria a boca para falar do nome de Jesus, as pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas, e as pessoas rendiam-se aos pés do Senhor Jesus, Espírito Santo, o Senhor estava na vida de Pedro, o Senhor estava com Pedro, Espírito Santo, me dê a unção de Pedro, eu quero que o Senhor me unja com a unção do apóstolo Pedro, eu quero que o Senhor me encha, Espírito Santo, da graça, eu quero que o Senhor me dê a unção de Pedro, para quando eu abrir a minha boca nas praças, as pessoas que ouvirem de Jesus Cristo, elas receberam o impacto do Senhor, elas receberam o toque do Senhor, elas receberam o carinho e o abraço do Senhor, elas receberam o teu santo poder, Espírito Santo, me dê, Espírito Santo, a unção de Pedro, para poder curar as almas das pessoas, para libertá-las do cativo e do cativeiro, Espírito Santo, me dê, Espírito Santo, a unção de Pedro, eu quero pregar uma palavra forte, uma palavra poderosa, Espírito Santo, está escrito nos 10 mandamentos, em Êxodo, no capítulo 20, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, Espírito Santo, eu quero pregar a tua palavra, o Evangelho de Jesus nas ruas, mas eu não quero que seja o nome em vão, quando eu disser o nome de Jesus nas praças, Espírito Santo, eu quero que haja poder, eu quero que este nome de Jesus, ele efetua poder, ele efetua libertação, ele efetua restauração, Jesus, o teu nome é a poder, o Senhor disse, eis que todo poder foi me dado nos céus e na terra, então, Jesus, quando eu pregar a tua palavra nas praças públicas e todas as pessoas, aonde o nome do Senhor alcançar, eu quero que essas pessoas sejam tocadas, eu quero que essas pessoas sintam o nome, o poder, a graça, a grandiosidade do nome do Senhor na vida delas, oh, meu Senhor Jesus Cristo, me dê poder, me dê autoridade, Senhor Jesus Cristo, para pregar uma palavra abençoadora, uma palavra vivificante, uma palavra de libertação na vida das pessoas, Espírito Santo, me dê autoridade de Paulo, Paulo, ele chegava nas praças públicas, e ele pregava com tamanha autoridade, que as pessoas paravam para ouvi-lo, e a palavra disse que até os lenços de Paulo curava, Senhor Jesus, eu quero que o Senhor me encha desta autoridade, eu quero que o Senhor me encha deste poder, eu quero que o Senhor me encha desta unção, para que eu possa pregar a tua palavra, e as pessoas serem curadas, liberta pelo poder do teu santo nome, Jesus. Amado Deus e amado Pai, oh, Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, está escrito em Isaías no capítulo 60, levanta-te e resplandeça, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, oh, meu Senhor Jesus, eu tenho me levantado em oração, eu tenho me levantado em clamor ao Senhor neste monte com frequência, eu tenho vindo aqui buscar o Senhor frequentemente, oh, meu Senhor, eu tenho te buscado, eu tenho orado a pessoa do Senhor, agora, Jesus, faça resplandecer na minha vida a tua glória, faça resplandecer em mim a tua luz, eu quero ter a luz do Senhor na minha vida, Senhor Jesus, eu quero ter a bênção do Senhor na minha vida, eu quero ter a unção do Senhor na minha vida, levanta-te e resplandeça, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, oh, meu Senhor Jesus Cristo, aqui estou eu me levantando em oração nesta tarde, estou eu levantando aqui em clamor nesta tarde, por favor, Jesus, por favor, Jesus, me apresenta a graça do Senhor, manifesta a luz do Senhor na minha vida, a unção do Senhor, meu amado Deus, eu quero fazer como Moisés, ele subia no monte Sinai, quando ele descia, as pessoas viam a glória do Senhor na vida de Moisés, as pessoas viam que o Senhor estava na vida de Moisés, amado Jesus, eu quero que o Senhor me enche da tua luz e da tua glória, para o mundo e para o inferno, ver que a glória do Senhor está em mim, eu quero descer, eu quero me apresentar ao mundo, eu quero me apresentar, meu Deus, as pessoas, e elas identificar o Senhor na minha vida, e elas identificar a graça do Senhor na minha vida, Oh, Senhor Jesus, eu não quero ser simplesmente mais um crente, não, eu não quero ser simplesmente mais um cristão fraco, não, eu quero que o Senhor me enche da tua graça, eu quero que o Senhor me enche do teu poder, eu te busco para o Senhor me encher, eu te busco para o Senhor fazer de mim, um canal de bênção para o Senhor fazer de mim, uma potência nas tuas mãos, Senhor Jesus, amado Deus, no capítulo 61, Isaías já fala, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois o Senhor me ungiu a pregoar boas novas, enviou-me a restaurar os contritos de coração, e a proclamar liberdade aos cativos, e abertura de prisão aos presos, Ah, Senhor Jesus, é isto que eu quero de ti, é isto que eu venho buscar do Senhor neste monte, é o teu Espírito sobre mim, é a unção do Senhor sobre mim, venha sobre mim Espírito Santo, venha sobre mim aquele Espírito que estava em Isaías, eu quero pregar boas novas ao nome de Jesus, eu quero pregar boas novas no nome de Jesus, eu quero restaurar o contrito de coração, eu quero proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão, aos presidiários do vício, as pessoas que estão presas no vício, as pessoas que estão presas na depressão, as pessoas que estão presas no pecado, oh, meu Senhor Jesus, me dê esse Espírito de Isaías, aquele Espírito Santo que estava na vida de Isaías, e Isaías, ele disse, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, oh, meu Deus, me envia a pregar boas novas, me envia, Senhor, a pregar, embora o Senhor disse, ide pregar o Evangelho, mas, Senhor, eu preciso que o Senhor me dê um são, eu preciso que o Senhor me enche da tua graça e do teu poder, para mim pregar o teu Evangelho, eu não quero pregar sem um são, eu não quero pregar sem o poder do Senhor na minha vida, Jesus amado, o nome do Senhor tem que produzir efeito nas vidas, e para isso eu te busco, Jesus Cristo, para isso eu oro ao Senhor neste monte, para o Senhor me encher desse Espírito de um são, me unja, Senhor Jesus, me unja nesse momento para pregar o Evangelho do Senhor, com poder e com autoridade, Senhor Jesus Cristo, me unja, me capacita, Senhor, a pregar o Evangelho na unção, na autoridade do teu santo nome, Jesus Cristo, eu te busco, eu invoco a tua existência sobre mim nesta tarde, tenha misericórdia, me abençoa, me dê vitória, Senhor Jesus Cristo, eu quero pregar a tua palavra, e ela produzir efeito na vida das pessoas, e ela produzir transformação, libertação, e ela produzir salvação na vida das pessoas, Jesus amado, Senhor Jesus, eu não quero ser simplesmente um recitador de versículos, não, isto não é interessante para mim, Jesus, eu não tenho interesse de ficar recitando versículos bíblicos, nos púlpitos e nem nas praças, não, eu quero que o Senhor me dê um som do Senhor, para que quando eu recitar, quando eu falar a tua palavra, esta palavra causar efeito, causar poder na vida do ouvinte, eu não quero ser simplesmente um contador de histórias bíblicas, não, isto não interessa a mim, não, Senhor, e quando eu abrir a minha boca para falar das escrituras sagradas, eu quero que esta escritura, Jesus amado, ela produz o efeito na vida do homem, seja para bem, ou seja, para reconhecimento dos seus caminhos perversos, porque Salomão disse, há caminhos que para o homem parece direito, mas são caminhos que conduzem a morte, eu quero que o Senhor me levanta nesta terra, Senhor, como o Senhor levantou Jeremias no capítulo 1, o Senhor disse, Jeremias, eu te levanto para restaurar, mas eu também levanto para bater, para destruir, Jeremias, eu te levanto para derrubar, para destruir, ó Senhor Deus, eu quero que o Senhor me levanta, eu quero que o Senhor coloca na minha boca palavras do Senhor, eu não quero ser um contador de histórias bíblicas, não, e nem quero ser um recitador de versículos, não, eu quero que a palavra que sair da minha boca, ela seja a Tua palavra, fiel e verdadeira, meu Deus, eu vejo muitas pessoas recitando centenas de versículos, mas eles não produzem efeito nenhum na vida das pessoas que ouvem, ah meu Deus, eu não quero isto, eu quero ser um canal de bênção, eu quero ser um canal produtivo na mão do Senhor, eu quero recitar a Tua palavra, mas ela sair da minha boca com poder e com autoridade, ó meu Senhor Jesus Cristo, Isaías no capítulo 50 está escrito, o Senhor me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer uma boa palavra ao seu tempo certo, ao cansado, ao oprimido e ao fraco, ó Senhor Jesus, me dê uma boca sábia, me dê uma língua erudita, para que eu saiba dizer uma boa palavra ao contrita, ao cansado, ao triste, ao viciado, meu Deus, me dê uma língua sábia, Deus, para ministrar a palavra do Senhor, me dê uma língua sábia, meu Deus, para ministrar o Evangelho de Jesus Cristo, eu não quero pregar a palavra de qualquer forma, não, até porque Ezequiel disse, ai daqueles que fazem a obra do Senhor, fradulosamente, meu Deus, eu quero pregar a palavra do Senhor, com carinho no poder, não são do Teu Santo Espírito, meu Deus, me dê essa unção, esse poder, essa autoridade, eu te busco aqui nesta tarde, meu Deus, para o Senhor me capacitar, está escrito em Jeremias 33,3, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes, que não sabe, meu Deus, a minha parte de servo, eu estou fazendo, eu estou clamando ao Senhor, nesta tarde, meu Deus, eu estou invocando, a existência do Senhor, nesta tarde, meu Pai, eu estou invocando, o Espírito Santo, da sabedoria, nesta tarde, Espírito Santo, eu estou clamando, neste momento, responda-me, meu Deus amado, responda-me, a minha oração, neste momento, meu Deus, eu estou clamando, a Ti, neste momento, de oração, eu estou clamando, meu Deus, a minha parte, de servo, a minha parte, eu estou fazendo, o Senhor disse, clama a mim, e responder-te-ei, meu Deus, eu estou te clamando, neste monte, meu Deus amado, responda, meu Pai, a minha oração, os meus pedidos, meu Deus, eu estou pedindo, o Senhor, um são, poder, autoridade, ousadia, e trepidez, do Teu Espírito Santo, eu estou pedindo, do Senhor, a graça, do Senhor, para me ministrar, a palavra, do Senhor, às almas, e as almas, serem libertas, e serem salvas, pelo poder, da palavra, do Senhor, que saí, da minha boca, oh, meu Senhor Jesus, eu tenho certeza, que o Senhor, quer um céu povoado, eu tenho certeza, que o Senhor, quer um céu cheio, de almas, e por isso, o Senhor, nos mandou, pregar a Tua palavra, para que nós, pudéssemos, encher o céu, de almas, e se o Senhor, tem interesse, no céu, cheio de almas, então, me dê capacidade, para ganhar almas, para o Teu reino, Jesus, me dê um são, para ganhar almas, para o Teu reino, Jesus, porque, coragem, para pregar, a Tua palavra, nas praças, eu tenho, coragem, para pregar, as Tuas palavras, nas ruas, eu tenho, o Senhor, já tem visto isto, o Senhor, tem contemplado, que coragem, para ir, eu tenho, mas, eu preciso, que o Senhor, me dê um são, do Teu Espírito, o Senhor, disse, sem mim, nada, podeis fazer, ó, meu Senhor, Jesus Cristo, eu quero o Senhor, na minha vida, eu preciso, do Senhor, para me pregar, uma palavra, forte, eu preciso, do Senhor, para que eu possa, pregar, uma palavra, sábia, eu preciso, do Senhor, para que eu possa, pregar, uma palavra, libertadora, Senhor, Jesus Cristo, por favor, me inspira, Espírito Santo, me inspire, nas escrituras, sagradas, Espírito Santo, me dê inspiração, para pregar, me dê inspiração, na luz da Bíblia, Espírito Santo, me dê inspiração, me dê entendimento, me dê revelações, para pregar, a palavra, do Senhor, Jesus Cristo, meu amado, Deus, e meu amado, Pai, me abençoa, meu Deus, me enche, da Tua graça, eleva os meus olhos, para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro, vem do Senhor, que fez os céus, e a terra, meu Deus, nesse momento, de oração, neste monte, eleva os meus olhos, para Ti, porque o meu socorro, a minha resposta, vem de Ti, meu Deus, Tu és vivo, poderoso, santo, grande, tremendo e forte, e os Teus ouvidos, estão atentos, a minha oração, os Teus ouvidos, estão atentos, ao meu clamor, eu peço a Ti, Pai querido, e Pai Santo, responda, meu Deus, a minha oração, responda, meu Deus, o meu clamor, ao Senhor, nesta tarde, de oração, amado Deus, e amado Pai, eu Te invoco, meu Deus, eu glorifico a Ti, eu bendigo, o Teu santo nome, porque o Senhor, é bom, e a Tua benignidade, ela dura, para sempre, oh, meu Senhor, Jesus Cristo, abençoa, minha vida, meu Senhor, abençoa, minha vida, grandemente, poderosamente, meu Senhor Jesus, nesse momento, de oração, eu quero pedir, a Ti, pelos obreiros, da Tua casa, meu Deus, meu Deus, eu peço ao Senhor, oração, pelos obreiros, eu Te peço, eu oro a Ti, pelos obreiros, da Tua casa, Senhor, meu amado Deus, tenha misericórdia, meu Pai, dos obreiros, meu Deus, eu peço, de uma forma, em geral, para os obreiros, da Tua seara, o Senhor disse, a seara é grande, mas os ceifeiros, são pouco, amado Jesus, e amado Deus, eu quero, te pedir, pelos obreiros, meu Deus, que o Senhor, tem chamado, para a Tua seara, mas muitos obreiros, nesse momento, estão mortos, espiritualmente, muitos obreiros, meu Deus, envolveu, com o mundo, meu Deus, levanta, meu Pai, na posição, de profeta, eu chego, aqui hoje, diante do Teu altar, eu venho, diante do Senhor, nesta tarde, meu Deus, como profeta, Ezequiel, o profeta, Ezequiel, ele chegou, no vale, de ossos secos, meu Deus, e ele viu, um monte, de ossos, e o Senhor, disse, Ezequiel, profetiza, Ezequiel, nesse exército, meu Deus, e ali, levantou, meu Pai, um exército, não foi pessoas comuns, não foi pessoas normais, todos aqueles ossos, meu Deus, foi um exército, que havia lutado, pessoas valentes, e guerreiras, meu Deus, que havia lutado, mas estavam mortas ali, meu Pai amado, meu Deus, os obreiros da Tua casa, meu Deus, muitos têm lutado, em grandes batalhas espirituais, em grandes guerras espirituais, mas hoje, meu Deus, estão mortos, muitos obreiros, se envolveram com futebol, meu Deus, e eles defendem mais, o seu time, o seu clube de futebol, do que a obra, o Evangelho de Jesus, muitos obreiros, têm envolvido, meu Pai amado, com as redes sociais, e eles passam, muito mais tempo, nas redes sociais, do que buscando, o conhecimento, do Senhor, do que lendo, as Tuas escrituras, Senhor, meu Deus, muitos obreiros, têm envolvido, muito, nas televisões, perdendo muito tempo, meu Deus, mas não têm buscado, uma hora de oração, com o Senhor, meu Deus, muitos obreiros, têm envolvido, com a política, deste mundo, mas não conseguem, se envolver, com o Senhor, muitos obreiros, estão envolvidos, na pornografia, mas não conseguem, abrir o livro, sagrado, do Senhor, para conhecer, mais de Ti, muitos obreiros, meu Pai, eles têm se envolvido, com a prostituição, com a prostituição, mas não conseguem, ter um envolvimento, pessoal, contigo, muitos obreiros, meu Pai, têm se envolvido, meu Pai, com adultério, mas não conseguem, ter intimidade, com o Senhor, meu Deus, estão mortos, espiritualmente, meu Deus, muitos obreiros, na Tua casa, meu Pai, eles estão, na posição, de sacerdote, Eli, eles estão, gordos, e cegos, espiritualmente, o sacerdote, Eli, estava, velho, e gordo, e cego, assentado, na cadeira, na porta, do templo, e ele, já não tinha, mais mobilidade, ele, já não tinha, mais visão, para ver, a Tua obra, e para ver, o pecado, que os filhos, dele, estavam cometendo, meu Deus, assim, é muitos obreiros, na Tua casa, meu Deus, eles perderam, a mobilidade, espiritual, estão, prostrado, meu Pai, diante das redes sociais, estão, prostrado, meu Deus, diante das televisões, vendo, seus grandes times, de futebol, dando, dando, grandes ênfases, a seus times, dando a glória, para os seus times, meu Deus, muitos obreiros, meu Pai, estão, estão, prostrado, estão, sem mobilidade, diante de Ti, estão, prostrado, diante da pornografia, estão, prostrado, meu Pai, diante, da política, diante da prostituição, diante até mesmo do álcool, há muitos obreiros envolvidos com muitas coisas podres, e eles estão na posição do sacerdote Eli, estão gordos, estão pesados, o fardo da prostituição, tem impedido esse obreiro de caminhar na Tua obra, o fardo da pornografia, tem impedido esse obreiro a caminhar na Tua obra, meu Deus, o fardo, meu Pai, das redes sociais, o fardo deste mundo, meu Deus, tem impedido esses obreiros de caminhar, de fazer a Tua obra, e agora eles estão, meu Pai, gordo, eles estão pesados espiritualmente, eles não têm mobilidade para caminhar, eles não têm mobilidade para fazer a obra do Senhor, meu Deus, eles estão cegos, eles não conseguem ver, meu Deus, a Tua santa obra, eles não conseguem ver, meu Deus, como mais fazer a obra do Senhor, o sacerdote Eli estava cego, há caminhos que para o homem parece direito, mas são caminhos que conduzem a morte, eles não estão conseguindo ver mais, meu Deus, que o caminho que eles estão seguindo, é um caminho que estão conduzindo a morte, esses obreiros, meu Deus, eles acham que estão praticando o correto, mas Ezequiel, o Senhor disse, Ezequiel, eu vou te mostrar o que os sacerdotes estão fazendo dentro do templo, e quando Ezequiel vai, ele encontra os sacerdotes adorando pinturas, imagens nas paredes, e quando Ezequiel entra ainda mais, ele vê 25 homens de costa para o teu altar, para o teu templo, adorando o sol, adorando outro tipo de imagem, meu Deus, há muitos obreiros que acham que a sua vida do futebol está correta, há muitos obreiros que acham que a sua vida de prostituição está correta, há muitos obreiros que estão pensando que as suas vidas horas e horas nas redes sociais estão correta, há muitos obreiros que estão imaginando que a sua vida dupla de prostituição está correta, eles estão cegos como o sacerdote Eli, não vê mais o pecado próximo de ti, não vê mais o pecado ao redor de ti, meu Deus, abra, meu Deus, os olhos desses obreiros, Jesus Cristo, Senhor, disse para a igreja de Laodiceia, eu aconselho que de mim compres colírio, eu aconselho que de mim vocês comprem o colírio que realmente limpa os olhos, Jesus amado, dê o colírio do Senhor a esses obreiros, para que eles possam enxergar um palmo na frente do seu nariz, para que eles possam enxergar os caminhos perversos que eles estão andando, meu Deus, liberta esses obreiros desse mundo, liberta, meu Deus, esses obreiros dessa vida errada, Jesus Cristo, meu amado Deus e meu amado Pai, nós não somos desse mundo, se nós fôssemos desse mundo, o mundo nos aceitaria, meu Deus, o mundo está aceitando esses obreiros, é porque eles não tem mais a tua presença, meu Deus, aonde esses obreiros chegam, eles não incomodam mais ninguém, porque eles estão envolvidos dentro do mundo, meu Deus, nós temos que incomodar o mundo com a nossa presença, mas esses obreiros de hoje, meu Pai, muitos deles, não conseguem incomodar o inferno com a sua presença, não conseguem incomodar ninguém com a sua presença, porque eles já estão misturados com o mundo, já não dá mais para identificar quem é os obreiros do Senhor, e quem são os obreiros das trevas, meu Senhor Jesus, liberta esses homens, eu chego diante do Senhor como Ezequiel chegou, e eu profetizo vida na vida desses obreiros, eu profetizo carne, eu profetizo nervos, eu profetizo pele, eu profetizo vida, eu profetizo um som, eu profetizo poder e autoridade na vida desses obreiros, que o Senhor possa levantá-los nesse momento, oh meu Deus, levanta obreiros nesta última hora, meu Deus, levanta os obreiros valentes, homens e mulheres corajosos, levanta pessoas valentes nesta última hora da igreja, meu Deus, levanta o teu povo, meu Pai amado, Senhor Jesus, a Seara é grande, os ceifeiros são pouco, o Senhor confiou nesse homem, o ministério da palavra, mas ele está envolvido com o mundo, o Senhor confiou nesta mulher, o ministério do Senhor, mas ela está envolvida, meu Deus, com este mundo, com toda a podridão desta terra, meu Deus, resgata para ti um povo forte, levanta para o Senhor um povo valente, meu Deus, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai amado, tenha misericórdia desses obreiros, meu Deus, antes que eles caiam das cadeiras, antes que eles quebrem os pescoços, meu Deus, assim como o sacerdote ali quebrou ao cair da cadeira, meu Deus, antes que eles descobrem que a glória do Senhor foi levada, antes que esses obreiros percebam que a glória do Senhor foi tirada deles, meu amado Deus, dê a eles, meu Pai, mais uma oportunidade de se libertarem deste mundo, meu amado Deus, nós não pertencemos a esse mundo, nós não andamos na concupiscência deste mundo, meu amado Deus, mostra a esses obreiros a tua palavra, mostra-te a eles, meu Pai amado, que eles precisam do Senhor, antes que a tua glória seja tirada da vida deles, antes que eles caiam destas cadeiras, antes que esse peso do pecado os mate, antes, meu Deus, que esse fardo pesado os destrua, eu peço a ti, meu Deus amado, ah, Senhor, abre os olhos desses obreiros para que eles possam caminhar, e eles caminhando na tua obra, eles venham ter mobilidade, meu Pai, eles venham ter destrezo para fazer a tua santa obra, amado Deus e amado Pai, eu te peço em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu peço a ti, a graça do Senhor sobre as nossas vidas, eu peço a bênção do Senhor sobre a igreja, meu Deus, liberta a igreja, meu Deus, liberta o povo do Senhor, meu Deus, estou vendo nos dias de hoje, meu Deus, muitas pessoas dentro da igreja, sem fé, sem crença, muitas pessoas dentro da igreja, já não acredita mais no Senhor, já não acredita mais nos teus poderes, meu Senhor Jesus, e isto me faz lembrar que um dia o Senhor estava pregando para um grupo de religiosos ali, e quando o Senhor estava pregando, o Senhor percebeu que aqueles religiosos não tinham fé, não estavam crendo na palavra do Senhor, e aí, Senhor Jesus, o Senhor olha lá no fundo, e lá no fundo tem um homem com a mão ressequida, lá no fundo tem um homem com a mão travada, e o Senhor chamou aquele homem para o meio, o Senhor disse, ei, venha para o meio, e aquele homem chegou no meio, e o Senhor disse, estenda as tuas mãos e fique curada, e a tua palavra disse que o Senhor, aquele homem estendeu a mão e ela ficou sã como a outra, meu amado Jesus, o Senhor operou esse sinal no meio dos incrédulos, o Senhor operou esse sinal no meio dos religiosos incrédulos, eu peço a ti, Jesus amando, realiza milagres nas nossas igrejas, realiza cura, salvação, libertação e batismo com Espíritos santos nas nossas igrejas, meu Senhor Jesus Cristo, eu sei que muita gente não crê mais no Senhor, e a incredulidade, ela atrapalha o efetuar do teu poder, mas Jesus amado, não leva os incrédulos em consideração não, Jesus, mostra para eles que o Senhor é Deus dos incrédulos, que o Senhor é Deus dos que creem dos incrédulos, mostra para eles, Senhor Jesus, que tu és Deus, Senhor Jesus, o Senhor precisou mostrar para aqueles incrédulos naquele dia, que o Senhor tinha poder para curar, eu peço a ti, Jesus amado, mostra para os incrédulos da nossa geração, que o Senhor ainda tem poder para curar, meu Jesus amado, não importe, Senhor, com os incrédulos de hoje, não importa, Senhor, com eles, eu peço a ti, Jesus, não deixa de curar, não deixa de libertar, não deixa de batizar com teu Espírito Santo, por causa dos incrédulos, não, Jesus, continua batizando, aliás, volta a batizar, Jesus, com teu Espírito, volta a operar milagres na tua casa, volta, Jesus, a salvar vidas na tua casa, não deixa esses incrédulos serem maiores do que o teu poder, não, não deixa esses incrédulos, meu Deus, eles terem ousadia para falar contra a tua pessoa, não, Senhor, cura, liberta, salva, meu Deus, dentro das igrejas, manifesta a tua presença, porque foi o Senhor que derramou seu sangue na cruz do Calvário por todas as vidas, a igreja é tua, Jesus, a igreja não é dos incrédulos, a igreja não é dos religiosos, a igreja é do Senhor, foi o Senhor que morreu na cruz, foi o Senhor que derramou sangue no Calvário, foi o Senhor que carregou uma madeira pesada, foi o Senhor que tomou 40 chicotadas, foi o Senhor que tomou 3 pregos, 2 na mão e 1 no pé, foi o Senhor Jesus que tomou aquela lança do lado esquerdo, que furou a pele, a carne do Senhor, e vazou dentro do peito do Senhor, foi o Senhor Jesus amado, que ouviu o escárnio, foi o Senhor Jesus que tomou uma coroa de espinho, com 72 espinhos na cabeça, foi a cabeça do Senhor Jesus que sangrou, foi o Senhor que sofreu, foi o Senhor que chorou, foi o Senhor que foi humilhado pela igreja, não foi os religiosos, não foi os incrédulos, não Jesus, e por isso eu te digo Jesus, reivindica o direito do Senhor na igreja, reivindica o direito do Senhor na tua casa, e meu Deus, e opera sinais, opera maravilhas, opera o poder do Senhor na igreja, não importa com os religiosos, não importa Senhor com os incrédulos, não, opera milagre, opera maravilha na igreja, Jesus, a igreja do Senhor, a casa é tua, e o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser dentro da igreja, meu amado Jesus, me enche da graça, me enche do poder, da unção, da autoridade do Senhor, me capacita, me renova, me transforma, me abençoa, manifesta na minha vida o teu poder, a tua graça, a tua existência, a tua maravilha, a tua bondade, oh Jesus, eu te amo, eu te louvo, eu exalto, eu bendigo o teu santo nome, Senhor Jesus, nesse momento de oração, eu peço a ti Jesus, visita os hospitais, nesse momento tem pessoas que estão, estão tendo um minuto de vida, outras pessoas estão acabando de falecer, Senhor Jesus, visita agora os hospitais, meu Jesus amado, eu peço a ti, cura essas pessoas, meu Deus, nos hospitais, meu Senhor, cura cada vida no hospital, Senhor, dê a essa pessoa o direito de conhecer ao Senhor mais uma vez, talvez esse homem, esta mulher, já teve várias oportunidades para aceitar o Senhor como salvador, mas ela não aceitou, meu Senhor, eu te peço, dê a ela mais uma oportunidade para te conhecer, talvez esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança, tenha um minuto de vida, meu Deus, dê a essa pessoa mais um tempo de vida, para que ela possa te conhecer, para que ela possa ter a oportunidade de aceitar o Senhor como salvador, arranque essa doença, meu Deus, dessa pessoa que sofre, arranca, meu Deus, essa doença, tenha misericórdia, tira essa doença maligna dessas pessoas que sofrem, meu Deus, visita os hospitais, meu Deus, Jesus, o Senhor levou sobre si, as nossas doenças, nossas enfermidades, cura, Jesus, amado, as pessoas nos hospitais, meu Deus, eu te peço para visitar os presídios, meu Deus, as cadeias, meu Deus, liberta esses homens e essas mulheres, eu não te peço para libertar das cadeias físicas, não, porque cada pessoa tem que pagar aquilo que fez, eu te peço para libertá-las, meu Pai, a alma delas do pecado, liberta, meu Deus, esses homens e essas mulheres do pecado, meu Deus, traga libertação na vida dos presidiários, dessas pessoas que estão presas, meu Pai, pagando a justiça terrena, mas, meu Deus, elas precisam reconhecer, que precisam fazer um acerto de contas com o Senhor também, meu Deus, dê a esse homem, a essa mulher que está nesta cadeia, nesse presídio, a oportunidade de conhecer o teu poder, de conhecer a tua palavra, porque está escrito, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, meu Deus, dê a esse presidiário, esse homem e essa mulher, meu Deus, a oportunidade de conhecer o Senhor, que é a liberdade, dê a eles, meu Deus, a oportunidade de conhecer o Senhor, liberta, meu Deus, das algemas do pecado, liberta, meu Deus, das cadeias do pecado, liberta, meu Deus, da grade do pecado, liberta, meu Pai, da prisão de Satanás, meu Deus, essa pessoa está presa em duas cadeias, na cadeia humana, nas cadeias físicas, e também nas cadeias espirituais, meu Deus, liberta, meu Deus, esse homem, esta mulher, amado Jesus Cristo, o Senhor é o Deus que pode libertar, assim como o Senhor libertou Paulo e Silas de uma cadeia, meu amado Jesus, liberta esses homens dessas cadeias espirituais, liberta essas pessoas, Paulo e Silas foram presos pregando a tua palavra, e por isso o Senhor os libertou das cadeias materiais, mas eles já eram livres das cadeias espirituais, meu amado Jesus, esse homem, essa mulher, eles estão presos nessas cadeias físicas, porque eles fizeram algo para merecer, para estar aí dentro, mas meu Deus, eu te peço a libertação nas cadeias espirituais, salva esse homem, essa mulher, Jesus, eu quero a libertação desse homem, dessa mulher, essa pessoa pode ser feliz na tua presença, esse homem, ele pode ser feliz na tua presença, ele pode ser liberto espiritualmente, e ele ser feliz mesmo atrás dessa grade física, ele pode te conhecer e ser feliz, ele pode te conhecer, e ser um homem tremendamente feliz na tua presença, bem-aventurado aqueles que servem o Senhor, bem-aventurado aqueles que andam pelos teus caminhos, bem-aventurados aqueles que te buscam e que te clamam, meu amado Deus, não importa, meu Pai, a circunstância e a situação que esteja esse homem, esta mulher, eu peço a ti nesse momento de oração, meu amado Jesus, liberta esse homem, liberta essa pessoa, dessa prisão espiritual, meu Deus, liberta do vício, liberta os homens dos vícios, liberta os homens de toda obra satânica, de toda obra do inferno, Senhor, amado Deus e amado Jesus, eu peço a ti, abençoa cada pessoa, meu Deus, que te busque, que te clama, amado Deus, eu peço a mão do Senhor sobre as nossas vidas, Deus de Israel, Deus maravilhoso, Deus santo, meu Deus, abençoa, Senhor, povo do Senhor, Senhor Jesus Cristo, nessa tarde de oração, meu Deus, eu te invoco pela tua bênção, pelo teu poder, pela tua graça, pela unção do Senhor, amado Deus, manifesta nas nossas vidas, a poderosa mão do Senhor, manifesta nas nossas vidas, a tua santa graça, meu Deus, eu te busco, meu Deus, abençoa toda a minha família, abençoa os meus filhos, minha mãe, meu pai, meu irmão, a minha irmã, primos, sobrinhos e tios, abençoa toda a minha família, de forma em geral, meu Deus, guarde a minha família, proteja-os do mal, proteja-os do perigo, Senhor Deus, meu Deus, Deus, o tu és grandioso, daqui de cima deste monte, eu olho para o infinito, eu olho para o horizonte, como é grande esta terra, como é grande esse céu, meu Deus do céu, que bom que eu estou aqui em cima, porque aqui, os meus olhos estão vendo o infinito, meu Deus, lá no fundo, e eu saber que tudo isso foi criado, pela tua grandeza, meu Deus, isso aumenta a minha fé, em saber que tu és um Deus muito grande, porque no livro de Isaías está escrito, que a terra é o estrado dos teus pés, e que o Senhor mediu os céus a palmos, oh maravilhoso Deus, e na concha dos oceanos, na concha da tua mão, está a contagem dos oceanos, meu Deus, como o Senhor é grande, meu Deus, eu olho para esta terra daqui de cima deste monte, e estou vendo como é grande este lugar, meu Deus, e como é grande este céu, cheio de nuvens lindas, meu Deus, e o Senhor é muito maior do que isto, meu Deus, e por isso a minha fé aumenta, e por isso a minha crença aumenta no Senhor, porque o Senhor é capaz de responder as minhas orações, que o Senhor é capaz de responder os meus pedidos, meu Deus do céu, meu Deus maravilhoso, exaltado e glorificado, é o teu santo nome, Deus, nesse momento de oração, nesta tarde, meu Deus, eu quero agradecer ao Senhor, pela oportunidade, que o Senhor me deu, de estar aqui, nesse momento de oração, ah Jesus, o Senhor disse para os discípulos, não podeis orar comigo, nem por uma hora, ah Jesus, eu te agradeço, por esta hora de oração, eu te agradeço por esse momento de oração, aqui na tua presença, eu te agradeço por esse momento de oração aqui, muito obrigado Senhor Jesus, por Senhor me ter dado força, por Senhor ter me trazido até este monte, aonde eu posso te buscar, aonde eu posso orar o Senhor com tranquilidade, aonde eu posso me expressar ao Senhor, da forma que eu quiser, aonde eu posso expressar ao Senhor, aquilo que está dentro do meu coração, e não dentro da minha garganta, meu Deus, aqui eu posso dizer o que eu tenho no coração, aqui eu posso falar com o Senhor, o que está no fundo da minha alma, porque aqui, é só eu e o Senhor, meu Senhor Jesus, e por isso, eu te amo, por esta oportunidade, obrigado meu Senhor Jesus, por Senhor ter me trazido a este lugar, obrigado Jesus, pela oportunidade, de orar ao Senhor, de clamar pelo teu santo nome, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes, que não sabes, meu Deus, eu agradeço a ti, por esta oração, já crente na resposta, já crente, meu Deus, que o Senhor é um Deus que responde, que o Senhor é um Deus que traz respostas, aos nossos pedidos, meu Deus, como eu disse no início, meu Pai amado, nós pedimos, é porque confiamos no Senhor, quando nós venhamos até aqui, pedir ao Senhor alguma coisa, é o reconhecimento nosso, de que tu és grande, de que somente o Senhor, é capaz de responder, as nossas orações, amado Deus, e amado Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta tarde, muito obrigado, Jesus, por esta oração, muito obrigado, por esta oportunidade, Jesus, eu sou grato a ti, eu sou feliz a ti, o que darei eu, por todos os benefícios, que o Senhor, me tem feito, Senhor Jesus, eu te entrego, a minha alma, o meu espírito, a minha mente, o meu coração, e o meu corpo, o meu corpo, nas tuas mãos, eu me entrego, por completo a ti, eu me entrego ao Senhor, voluntariamente, nas tuas mãos, que o Senhor, possa me guardar, que o Senhor, possa me dar força, que o Senhor, possa me encher, do teu santo poder, que o Senhor, possa encher a mim, da tua sabedoria, do conhecimento, e do entendimento, das tuas palavras, é por isso, que eu te busco, aqui nesta tarde, é por isso, que eu clamo ao Senhor, aqui nesta tarde, muito obrigado, Espírito Santo, por Senhor, ter me abraçado, obrigado, Espírito Santo, pelo Senhor, ter me abençoado, graças, eu te dou, de todo o meu coração, e de toda a minha alma, muito obrigado, Pai, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Espírito Santo, eu te amo, de toda a minha alma, muito obrigado, Senhor, graças, eu te dou, amém, Jesus.